O bicho pegou, hein? Receptadores na mira da polícia. 6h29 agora e nós vamos trazer informações nesse momento de quedas do Iguaçu. O prefeito da cidade está sendo denunciado por nepotismo. Deixa eu dar um pulinho, conversar com a Roberta Cunha, que tem mais detalhes. Como que está sendo apurada essa investigação, como que são denúncias, o que a polícia já sabe, enfim, quem está investigando de fato. Roberta, bem-vinda. Wagner, a denúncia foi protocolada na Câmara de Vereadores de Quedas do Iguaçu. No documento, o morador faz várias alegações também, junto com alguns prints das redes sociais. Ele acusa o prefeito Elcio Jaime da Cruz de ter contratado a esposa e o irmão para exercer cargos de confiança dentro da prefeitura, o chamado nepotismo. Ele teria contratado a companheira para atuar como chefe do Departamento de Assistência Social e também o irmão para ser secretário de transportes. A partir de agora, então, esse caso passa a ser investigado, porque foi aberta uma CPI e foi votada a investigação ou não desse caso. Foi aprovado em nove a favor, também dois contra e apenas dois legisladores não estiveram presentes na votação. Agora, a comissão parlamentar de inquérito deve ouvir todas as partes, inclusive a defesa do prefeito. O presidente da Câmara, inclusive, nas redes sociais, alegou que o Ministério Público chegou a notificar o prefeito para fazer exoneração dos dois parentes e ele não teria acatado essa decisão. A gente continua acompanhando essa investigação, Wagner. Que sirva de exemplo, então, essa investigação e se confirmada a irregularidade, exemplo do que não deve acontecer no poder público, né, Roberta?